Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou Atila, biólogo, pesquisador e, por favor, só atenção para a tela. Ok, hoje vamos ver como funciona o Reposicionador Neurotransmissor Biomecânico Elétrico de Sinapse Zero, ou Neuralizer. Em Men in Black, quando algum civil avista o que não deveria, como um alien ou uma nave, ou seja, sempre, os agentes precisam apagar a memória do xereta. Para isso, programam o Neuralizer com o período a ser apagado, pedem a atenção da vítima e com um flash tudo se foi. Depois é só contar uma história para suplantar as memórias apagadas e resolvido. Antes de tudo, como já dissemos no Nerdologia sobre Memória, que recomendo muito ser visto antes desse, as memórias são formadas através de ligações entre os neurônios, ou sinapses. E são essas ligações que o Neuralizer precisa apagar. Quando alguém vê um alien, cria uma nova associação entre os neurônios. Seus neurônios que despertam quando você vê ou pensa em café ou cigarro, por exemplo, podem ser despertados quando você vê um carinha desses. Da primeira vez que o Jay viu essa cena, seus neurônios que dispararam juntos, ativados pelo café e por aliens barrigudos de perna fina, se conectaram formando sinapses. Enquanto essas memórias estão se formando, elas podem ser perdidas se não forem reforçadas. Por isso mesmo você esquece aquele número de telefone que ficou repetindo, ou a lista de compras antes de chegar no mercado. Quando essa memória de curta duração é transformada em uma memória permanente, chamamos esse processo de consolidação. Na maioria das situações, é justamente isso que o Neuralizador deve impedir. Uma das formas de impedir a consolidação é aproveitar o período em que as sinapses ainda não estão completamente formadas e perturbar os neurônios. A terapia cerebral eletroconvulsiva, como a que a Carrie passou em Homeland, que ainda é usada para tratar casos de depressão severa, por exemplo. Embora seja muito mais tranquila do que o retratado na série, essa terapia pode causar perda de memória de curto prazo. Isso porque estímulos elétricos são aplicados no cérebro para provocar convulsões. Além das convulsões, os choques podem impedir a consolidação. Por isso, situações recentes, como a chegada no hospital, ou conversas que aconteceram logo antes dos choques, frequentemente são esquecidas. De repente, o Neuralizador não só produz luz, como também induz correntes elétricas no cérebro que impedem a consolidação. Por isso, vemos o agente carregando primeiro o Neuralizador Portátil em MIB3. Outra forma do Neuralizador impedir a consolidação é inibir diretamente a formação de sinapses. Quando camundongos são treinados para navegar em um labirinto ou descobrem que um barulho é seguido de um choque, medicamentos que impedem a produção de proteínas no seu cérebro fazem ele esquecer tudo que acabou de aprender. Na verdade, como o Jim Buomano conta no excelente O Cérebro Imperfeito, quando lembramos de alguma experiência, estamos reescrevendo ela no cérebro. Por isso, duas pessoas que passaram pela mesma experiência juntos podem ter memórias diferentes depois de recontar o que viram várias vezes. Por isso é importante que o agente J, ou outro MIB, conte uma história da mentira logo depois de usar o Neuralizador, para que a nova memória suplante a que foi apagada. Melhor ainda se for uma história com emoção, já que emoções ajudam a fixar memórias. Segundo Buomano, memórias de alguns meses ou até alguns anos podem sofrer uma reconsolidação quando lembramos. Período em que as drogas que impedem a formação de sinapses podem ser usadas para apagar essa memória, o que dá esperança de tratamento para pessoas que passaram por eventos traumáticos recentes e querem esquecê-los. O camundongo que aprendeu que o barulho é seguido de choque, pode esquecer isso se ele ouviu o barulho e for tratado com o inibidor de sinapses. De repente, o Neuralizador pode projetar na retina uma imagem ou sequência muito marcante de eventos, que acabam substituindo a xeretagem que queremos apagar. As memórias mais longas, já consolidadas, precisariam de uma ação mais drástica. Precisamos agir diretamente dos neurônios que se ativam com a memória e reprogramá-los. E isso já foi feito com camundongos também. O grupo do Prêmio Nobel de Medicina Suzumo Tonegawa conseguiu colocar um receptor de luz de algas nos neurônios de um camundongo. Com isso, eles conseguiram ativar os neurônios com pulsos de luz, usando uma fibra ótica implantada no cérebro. Usando os disparos de luz, conseguiram fazer o camundongo se sentir bem nos locais que ele antes evitava, ou evitar os locais que antes gostava, mudando o que ele se lembrou. Usando essa mesma tecnologia, poderíamos modificar um vírus que consegue invadir o cérebro, como o vírus da raiva, para implantar o receptor de luz nos neurônios. Depois, é só medir quais são os neurônios ativados durante a recuperação de uma memória de eventos traumáticos, para com o laser, apagar justamente essas conexões. Com isso, teríamos o procedimento do brilho eterno de uma mente sem lembranças. Aliás, aceita esse tratamento só para esquecer de Prometheus, que eu tive que ver para fazer o episódio sobre a biologia do Alien. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, usem o óculos escuro para ninguém fazer vocês esquecerem disso, e até a próxima quinta. Por favor, críticas, comentários, sugestões e temas, aqui embaixo e nos nossos perfis no Twitter e no Facebook.